Olha, Abinho, um dia me perguntaram se você era realmente homem de Deus. Eu virei para aquele homem e falei, olha, tomar cerveja de canudinho igual Binho, não existe homem igual. Se com certeza é um dom que Deus te deu, um superpoder. Amém? Ele te deu um fígado abençoado, seu filho da puta. Não bebe tudo não, irmão. Deixa um pouco para mim.